Pode estar vindo para o Botafogo. Diego Costa, perto do Corinthians, pode sacramentar ainda essa semana, Cássia. Nosso jornalismo não para, viu? Logo mais tem Jornal de Rondônia, a primeira edição aqui na tela da Rede Amazônica. Uma excelente quarta-feira para você. Aguardamos amanhã a partir das seis e meia aqui na tela da Rede Amazônica. Tchau, tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri